Música Seguinte galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Família XC Hoje a gente vai trazer um vídeo especial do dia das crianças Se você estiver vendo pelo facebook, acessa o link em cima do vídeo e se inscreve no nosso canal no youtube E se já estiver vendo pelo youtube, se inscreva no canal e deixe seu like Então, bora pro vídeo rapaziada, que vai ser um vídeo muito top Que vai ser contando sobre as artes que a gente fazia quando era criança Porque toda criança já aprontou alguma coisa na sua infância, tá ligado? Você que é adulto aí, já aprontou alguma coisa na sua infância Então, hoje a gente vai contar pra vocês o que a gente já aprontou na nossa infância Então, partiu pro vídeo Então rapaziada, bora lá rapaziada, pro primeiro, que vai ser meu primeiro aqui E vai contar a primeira arte que nós três fez no caso junho Ou, tipo, só os dois, sei lá Partiu A gente tava brincando com um cabo de vassoura, fingindo que era espada Sabe aqueles cabos de metal? Eu tava com um daquele e ele com um cabo de madeira, fingindo que era espada, brincando lá E foi que eu bati um forte, assim, no dele E quebrou o cabo de metal e passou na mão dele Assim, ó, na mão dele E cortou a mão dele e ficou, tipo, aparecendo dentro da pele da mão E, tipo, minha mãe ficou sabendo Ficou sabendo depois de um tempo Ele tava cicatrizado Ele escondeu aí Valeu aí pra esconder Deixa eu apanhar E agora, rapaziada, antes de eu contar a minha história Fica pra ele aí A gente teve uma época que a brincadeira que tava em febre Era a cistaco Colocava dois blocos E ficava dois com, tipo, um taco E jogava bolinha lá Era tipo uma brincadeira lá Se mais pra frente, se quiser, a gente pode trazer um vídeo Fazendo essa brincadeira Aí a gente tava... Eu tava em casa, eu tinha feito um taco Aí eu peguei e joguei a bolinha pra cima E falei pro meu irmão Olha só o que eu sei fazer Joguei e bati assim Eu errei a bolinha Aí ele pegou e falou assim Errou! Eu falei, espera aí, eu vou fazer de novo Aí ele chegou mais perto do meu atrás pra ver A hora que eu joguei e bati Eu acertei a bolinha Só que aí a força que eu bati Eu virei pra trás A ripa bateu bem no queijo Assim, né, tá? Ficou roxo, assim, ó E show, assim, de lá Aí eu apanhei do meu pai Foi triste Foi foda E ele saiu gritando de dor Tá, doeu muito Pô, ficou roxo o negócio, assim, ó Ficou um vergonzão roxo aqui Era uma ripa de telhado Então, rapaziada Explore a história dos dois aí No caso E se vocês quiserem, rapaziada Como ele falou aqui Se vocês quiserem Comenta aqui abaixo Se vocês querem um vídeo De sextaco aqui no canal, beleza? Não tá mais aquela febre Igual era antigamente Sextaco Mas a gente pode trazer pra vocês Só mostrando a vocês A gente não sabe jogar muito bem Nem lembra como joga Mas Nem lembra as réguas Mas A gente pode trazer um vídeo aí pra vocês Beleza? Então, rapaziada Vou contar a minha história agora Que envolve nós três Rapaziada De uma vez A gente tava, tá ligado Eu morava no sítio ainda lá E tipo Se vocês quiserem Um vídeo sobre o sítio Mostrando a vocês Aonde a gente A gente nunca chegou A mostrar pra vocês o sítio Se vocês quiserem A gente mostra Uma vez, rapaziada A gente tava Eu morava no sítio E acho que vocês moravam Não moravam Não moravam Não morava lá Não, não morava lá Eu não lembro, rapaziada Vocês moravam ou não Só sei que tipo Teve um dia A gente tava brincando Tá ligado? E não tinha, rapaziada É Outra brincadeira pra gente fazer A gente resolveu, rapaziada Mexer com barro Só que, rapaziada Tipo No dia Tava tipo Seco, tá ligado? Não tinha barro Tipo Tava terra Mesmo normal Seca Aí, rapaziada A gente queria pegar água Pra mexer com barro Fazer uma panelinha Com água Tá ligado? Só que o que aconteceu A nossa avó Eu lembro até hoje A nossa avó E as mães Não deixavam A gente pegar água E o que que a gente fez, rapaziada? Eu tava com vontade de mijar, sabe? Fui em G, rapaziada E a gente fez Uma panelinha de barro Com urino Eita Que nojo É, rapaziada Sério, né? Rapaziada A gente tava Ali Terminado de fazer a panelinha E passou, rapaziada Três meninas Falando Nossa, que panelinha mais bonita Que não sei o que, rapaziada E eles pegaram a mão, rapaziada Pegaram a panelinha Pegaram a panelinha pra brincar E pegaram a mão Tudo, tá ligado? Só que a gente foi esperto E não usou a mão Pra fazer a panelinha, né? Não faz A gente pode fazer um vídeo Mostrando que jeito que a gente fazia Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Verdade, rapaziada Deixa aqui nos comentários Se vocês querem que a gente faça um vídeo Só que a gente Mostrando pra você Como a gente fazia Só que a gente vai fazer com água, né? Com urino de novo Rapaziada Esse foi, rapaziada É a minha história aí Que nem vocês viram Rapaziada Comenta aqui abaixo Qual foi a sua danueza Qual foi a sua história Aqui em comentário Que a gente vai estar dando Amei E respondendo no seu comentário Comenta aqui Que eu sei que aqui no nosso canal Tem muito adolescente aí De maior Ou de menor Sei lá Então, mesmo assim Comenta aí A sua arte que vocês fez E se tiver bastante comentários Falando sobre as histórias A gente pode fazer um vídeo Lendo os comentários de vocês É isso aí, rapaziada Então, deixa bastante comentários aí Que a gente faz um vídeo também Lendo os seus comentários Reagindo aos seus comentários E o mais importante Não esquece de compartilhar o vídeo Com todos os seus amigos aí Nos grupos aí Manda pras criançadas Que vocês conhecem Deixando muito like aqui Quanto mais like E visualização tiver No nosso vídeo Então, valeu Até a próxima Até a próxima E 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 até a próxima